E hoje eu vou aconselhar vocês Não fale saí Pra quem não sabe o que é fale saí Fale mais açaí Porque é o quadro onde eu tomo açaí e converso com vocês Gente, eu acho que o primeiro açaí que eu fiz Não, eu acho não, eu tenho certeza O primeiro fale saí que eu fiz com vocês Foi sobre conselhos E a gente tá fazendo agora conselhos de novo Porque eu lembro que foi muito bom Conselhos, vocês gostaram bastante Então aqui de novo a gente vai fazer conselhos Bota minha paçoca Meu açaí tá com ovo maltine E paçoca, o de vocês tá com o quê? Vocês gostam de açaí? Sim, amam Vai paçoca no açaí Açaí Com paçoca, soca, soca Tô sem maquiagem De touca de dormir Porque ontem eu já me maquiei bastante Ontem eu já me produzi bastante Então é um dia assim produzida Outro dia vocês me veem com a cara que eu nasci mesmo Com a cara que eu vi ao mundo Cara limpa E o cabelo também Deixa aqui Embaixo aqui a Duda conselheira A Duda psicóloga Que eu vou aconselhar vocês hoje Gosto de uma garota Mas ela não sabe que eu existo O que eu faço? Faz ela saber que você existe Claro Como? Não sei se vira, sabe por quê? Porque eu também não sei o que faria no seu lugar Porque às vezes quando eu gosto de uma pessoa Eu tenho muita vergonha de chegar na pessoa Antigamente eu gostava de gente que nem falava comigo Pode ser seu caso Que você gosta dela e ela não sabe que você existe, né? Então você provavelmente não fala com ela Então assim, que vira amiga dela O problema é você vira amiga dela agora Porque você já tem um crush nela Quando você tem um crush você fica nervosa perto da pessoa É bom quando a pessoa já é sua amiga E aí você começa a ter um crush na pessoa Porque aí a relação fica mais natural Finge pra você mesma que você não gosta dela E vai que você fica mais calma, menos nervosa Uma história bem longa aqui, ó Eu gostava de um menino da minha sala Comecei a tentar virar amiga dele Aí, tá vendo? Essa daqui tentou virar amiga Eu gostava de um menino da minha sala Comecei a tentar virar amiga dele A gente ficava conversando até de madrugada Até que começou uns assuntos meio assim Meio assim bom e meio assim ruim Um dia ele puxou minha mão na aula Ficou segurando E de noite falou que tava gostando de mim Aí, soldada Bate aqui, bate aqui Você é uma gênia A gente ficou por um mês mais ou menos Mas ele acabou com tudo no final do ano passado E ainda não superei E estudamos juntos Ele age como se nada tivesse acontecido O que eu faço? Você esquece ele Por quê? Porque ele é um babaca Tudo bem ele terminar com você, entendeu? Ou assim, a gente não pode forçar uma pessoa A ficar com outra pessoa Mas Fingir que não te conhece Depois de tudo que vocês viveram juntos Eu achei ele uma pessoa babaca Tento lhe dizer Mas tem que esquecer E bola pra frente Eu sei que é difícil superar uma pessoa Mas eu acho que você tá dando muita importância Ao menino Que você não tem que dar tanta importância Assim, é uma situação Que você tá dando muita importância E você não devia dar tanta importância Então, quando você para de pensar Quando você para de dar tanta importância Parece que a coisa anda Tipo, agora você tá pensando Pensando Querendo voltar com ele E tal, e tal, e tal E nada tá acontecendo Porque você tá concentrando muita energia Então, assim, ó Abstrai, vai cuidar da sua vida Vai sair com seus amigos Estudar Se concentre em outra coisa E aí, tudo vai andar Pode ser que ele volte A falar com você E você nem queira mais Pode ser que ele volte E você queira voltar Pode ser que ele não volte A falar com você E você esqueça Mas você tem que se concentrar na sua vida Se ele vier ou não É consequência Então você tem que andar pra frente Linha retas Ou da fila Um garoto gostava de mim E queria meu beijo Aí depois do beijo Eu me apaixonei E ele não me quer E agora Mesma coisa que eu falei pra outra Eu falei pra ela Se concentre na sua vida Para de focar tanto nesse menino Quem sabe um novo amor não aparece Ou quem sabe você Começa um hobby A jogar xadrez E vira campeã internacional de xadrez Quem sabe Se concentre na sua vida Manda beijos Hoje é meu aniversário de 15 anos Amo tu, miga Beijo Não é mais seu aniversário, né? Porque essa caixinha aqui Foi da outra semana Mas Um beijo pelos seus 15 anos Congelei meu dente Fui tentar morder essa banana congelada É isso Tem nem mais gosto da banana De tanto tempo que tá na geladeira Como eu faço quando um garoto gosta de mim E eu dele Só que ninguém toma atitude E você tem vergonha Eu vou te aconselhar Mas eu não sei nem se eu faria isso Sabe por quê? Porque eu também tenho vergonha Eu também tenho vergonha dessas coisas Eu também sou tímida com essas coisas de relacionamento e tal Eu acho que você deveria tentar ser amiga Se aproximar Como você tá falando que você acha Que ele também gosta de você Então vocês devem ser amigos Então eu acho que segue essa amizade E se for muito difícil pra você tomar atitude Espera ele tomar atitude Ou se não Vai mandando direta Perguntando assim Perguntando as coisas como se não fosse da sua vida Perguntando tipo Como se fosse sobre outra pessoa Tipo Como é que você chegaria numa menina Ou tipo Sei lá Vai inventando histórias Como você gostaria que a menina chegasse a você Ou como você chegaria em outra menina Oi, Sofia Ou se não você faz a melhor coisa Fala pra algum amigo de vocês E deixe seu amigo armar Deixe seus amigos juntarem o casal E pronto Você tem uma amizade de mais de 5 anos É normal a pessoa esquecer o seu nome Como assim esquecer seu nome Como é que você se chama mesmo Esquecer Ou tipo ela errar Confundir Confundir tudo bem, né Lina do BBB mesmo Confundir o nome de Jesse esses dias Ela falou assim Como é seu nome mesmo Mas foi rápido, entendeu Agora esquecer seu nome E ficar tentando lembrar Lembrar É normal também Porque eu sei que meu pai faria isso Porque meu pai é assim Rapaz dele esquecer até meu nome Tô zoando Meu nome ele nunca esqueceu o nome Nome de amigo De gente da família da minha mãe Que ele conhece faz tempo Só que ele encontrou Por acaso Ele esquece Então depende Se você ver a pessoa todo dia Ela do nada esquecer seu nome Eu acho que ela deveria consultar um médico Tô muito triste esses dias Descobrir que tem o síndrome do pânico E as aulas estão prestes a voltar Tudo bem Relaxa É normal Ainda mais com a pandemia Com tudo que tá acontecendo Ter algum tipo de problema emocional Gente É normal Vocês não tem que nem ter vergonha Nem nada Porque eu mesma Ansiedade batendo E tô aqui, não tô? Se isso for por causa da escola Você tá mais nervosa e tal Relaxa Eu sei que tem muito tempo Que a escola não volta, né Porque tem muito tempo com aula online e tal Mas tá todo mundo na mesma situação que você Todo mundo estava sem aula por muito tempo E agora voltou Então eu acho que todo mundo tá um pouco apreensivo Pra voltar às aulas Só que agora Você vai ver seus amigos Vai fazer amigos novos Então assim Relaxa Os primeiros dias Pode ser difícil Mas depois você enfrenta Vai enfrentando, vai enfrentando Vai indo todo dia pra escola Vai melhorar Você vai achar seus amigos Vai se sentir mais confortável com sua turma Vai dar tudo certo Um beijo pra todo mundo que tá tendo escola agora Eu não Porque eu já me formei Muito obrigada Mas vou começar a faculdade Então também tô na mesma situação que você Essa daqui já deu um conselho pra gente Nunca aceite ser segunda chance de ninguém Nem decidir que número 2 é que eu for Poético O que eu faço quando estiver em um lugar com uma pessoa que eu não gosto? Ignora Sério Gente, é o que eu faço Finge que a pessoa não tá ali Fala com seus amigos Falando com outras pessoas Não precisa falar com a pessoa que você não gosta Fala bom dia, né Porque tem que ser educado Boa tarde e boa noite Tchau Pronto Não precisa ficar trocando ideia e assunto nem nada A vida é assim Vai ter pessoas que você não gosta Que não vai se dar bem com você A pessoa que implica com você Vai ter a vida toda Você tem que saber neutralizar isso na sua vida Eu tenho uma amiga Que até que é bem legal Ah, que bom que sua amiga é legal, né Porque se não fosse legal não dava pra ser sua amiga Mas ela é muito obcecada pela minha melhor amiga E faz de tudo pra me separar dela Repenta mentiras e etc O que eu faço? Se você já percebeu isso Fala pra sua melhor amiga Fala assim, ó amiga Você tá percebendo que aquela menina Tauzinha, talzinha Tá criando umas intrigas pra separar a gente Você tem que falar pra sua amiga Pra sua amiga não cair nessa nóia da outra amiga, né Como dar em cima do boy comprometido Não dá Nem tenta dar em cima do boy comprometido Você não deveria nem estar me perguntando isso Esquece o boy comprometido Ele tá comprometido Não importa se ele te fez juras de amor Se ele falou Ah, eu... Não, esquece o boy comprometido Sério, você vai... Fala assim pro boy Termina e depois ele vem dar em cima de mim Não mexe nessas coisas não Que no final você que vai sair de ruim Que é o mundo machista É o mundo machista opressor O amor é uma flor roxa Ou outra poeta O amor é uma flor roxa Que nasce no coração dos trouxas Ele cresce Vira galho na cabeça dos otários A gente tá cheio de poeta hoje Meu namorado mora longe Que eu faço Mora perto Tá zoando Isso aí quer ver não dá, né Fazer assim Pensa que isso é uma prova de fogo Se vocês realmente continuarem juntos Se amando depois Desse tempo separado É porque vocês tem que casar Mentira, casar não Mas continuar juntos Vocês vão se ver É até bom Porque cada um leva a sua vida e tal E quando se vê Tá com mais saudade É difícil Mas se você gosta mesmo da pessoa É isso Porque não tem como ninguém se mudar Pra morar com ninguém Eu acho que isso de morar junto Eu não sei nem quantos anos você tem Mas tipo assim Se uma pessoa for mais velha e tal Que você mora junto com a outra Eu acho que tem que pensar bastante Porque às vezes você Larga a sua vida toda Na sua cidade Seus sonhos Tudo que você planejou Pra ir pra uma cidade desconhecida Onde só vai ter a outra pessoa Então você tem que ter muita confiança na pessoa E realmente Saber se é isso que você quer, né Por isso que se apaixone por pessoas Que moram na mesma cidade que você Gosta de um menino Mas dá pra ver Na cara Que ele não gosta de mim Acho que ele namora outra garota Então deixa ele namorar outra garota Mas ele não gosta de você No tempo que você gostar dele Não goste dele Você só Gente, vou dar uma dica pra vocês Só gostem se for recíproco Sério Sério, sério, sinceramente Porque eu posso falar por mim Que eu já gostei Muitas de pessoas Que nem sabiam que existia Quando eu era menina E você gostar de alguém Que goste de você Que é recíproco Recíproco Dicção onde é que sai Dicção onde está Eu sei, gente Que é difícil Que oração não escolhe De quem vai gostar e tal Entendi o papo todo Mas Tentem gostar de quem gosta de vocês Vai ser a melhor coisa, entendeu Não vou nem precisar ser mais psicóloga de ninguém Imagina Próximo conselho de fale sair Vocês vão falar Ai, Duda nem precisa Porque eu tô ótimo com minha vida Um beijo Sério mesmo Tentem gostar de quem vocês acham Que gosta de vocês Tenho um carinho Pelo menos por você A minha melhor amiga Estava super próxima de mim ontem Mas hoje ela já tá com outra menina E me deixou Deixa ela te deixar Você não precisa dela Pra respirar Pra sobreviver, não Você pode seguir sua vida E deixa ela Com quem ela queira estar Entendeu Com a mudança de modelo Mas você também não tem que aceitar isso não Porque um dia ela é sua amiga No outro dia ela não é Não Você então trata de fazer outras amigas Que queiram estar com você todos os dias Como dizer para os meus pais Que estou apaixonada Por um garoto da internet Que eu converso todos os dias Não diz Eu tô zoando Diz Diz ainda mais quando você tiver Que encontrar o garoto Você fala com ele Onde você tá e tudo né Porque assim gente Eu sei que pode Você pode ter muita confiança no garoto Mas você não conhece ele pessoalmente Então é diferente Quando você for encontrar ele Seus pais tem que saber Onde é que você tá Tem que estar ciente de tudo Entendeu Então é melhor você ter o apoio Dos seus pais Fala pra eles O que tá acontecendo E quando você for encontrar o menino Vai ser muito mais seguro pra você Muito mais seguro pros seus pais Do que você fazer tudo escondido Então fala com eles Minha amiga gosta de um garoto Que gosta dela e de outra O que ela faz Ela não faz nada Ela vai ficar esperando O garoto decidir escolher por ela Não Ela tem que viver a vida dela Leva ela pra fazer um monte de coisa legal Divertida Pra ela esquecer o menino Deixa o menino Com a indecisão dele Como a poeta desse vídeo Disse um pouquinho antes Nunca seja a segunda opção Porque a segunda opção É cocô Então é isso Ou ela é a primeira opção Ou ela não é a nenhuma opção Entendeu É isso Curte o vídeo Viu Comenta Comenta qualquer coisa Comenta um coração Comenta um beijo Um oi Pra responder Pra participar da caixinha de fale e sair É só ficar ligado na caixinha de Sexta-feira Toda sexta-feira tem caixinha de fale e sair No insta Por favor me ajuda Minha amiga quer namorar comigo Mas eu sou hétero Mesmo que você não fosse hétero Provavelmente você não quer namorar com ela Porque não é seu tipo Porque a sua amiga e tal Pode ter qualquer motivo seu Não é por você ser hétero às vezes Sim né Claro que você é hétero Você gosta de meninos Mas mesmo que você não gostasse de meninos Mesmo que você gostasse de meninas Você não tem que namorar com ela Não é obrigatório Entendeu Quando ela vier com isso Você fala Ai menina Tá doida A gente é amiga O que você acha de quem guarda mágoas e rancores Uma pessoa sábia Mentira gente Você vai ser amiga de uma pessoa que te magoou Não, não é isso Mas também você não precisa Ficar com aquilo guardado dentro de você Porque aquilo vai te fazer mal Eu gosto de um primo Você gosta do seu primo? Uau Eu gosto do meu primo Ele tem 15 anos E em 2025 ele vai ser o meu príncipe de 15 anos Ui Continuando Gosto do meu primo Mas ele namora Ai tenho ciúmes da namorada Calma Tudo se ajeita Espera o seu momento Espera Vai que em 2025 você já esteja namorando E quem fala que namorar com o primo é uma coisa errada Gente Eu não acho tão errado assim não Porque eu conheço primos que namoram E estão aí felizes até hoje O coração não escolhe Quem você ama Quer dizer O coração que escolhe quem você ama E primo não é a mesma coisa de irmão Né gente Pelo amor de Deus Primo é muito mais distante Então de boa De boa O que eu faço para o garoto gostar de mim Ele é super meu amigo Se ele é super seu amigo Ele já sabe quem você é Então se ele gostar Ele vai gostar de você Como amigo ele já gosta Agora como algo a mais Pode ser que ele já goste também Então seja você mesma Muito clichê Mas é isso Seja você mesmo Ele é seu amigo E dá tudo certo Um beijo gente Tô segurando a câmera aqui Porque você olha Tô toda hora dizendo Armazenamento cheio Comenta uma abelha Se você chegou até aqui De um sistema de abelha Beijo Gosto de bebê